Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Soja 3 Boa Safra Sementes SA, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 com o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando 3T23 com o 2T23, depois faremos os nove meses, janeiro a setembro 2023, mesmo período 2022, depois alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta avançou dois pontos percentuais, margem operacional cresceu também dois pontos percentuais, margem EBITDA ajustada avançou 3.6 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 0.2 ponto percentual. A receita líquida passou de 881.5 para 987.4, um ganho de 12%. O lucro bruto cresceu 31.9%, lucro operacional avançou 33.4%, EBITDA ajustado cresceu 50.4% e o lucro passou de 101.421.000 para 115.637.000, um ganho de 14%, excelente pela base anual aqui, os números estão todos muito bons. Vamos ver aqui a base trimestral agora então. A margem bruta recuou 25 pontos percentuais, arredondando. A margem operacional recuou 14.9 pontos percentuais, a margem EBITDA ajustado cresceu 6.2 pontos percentuais e a margem líquida recuou 9 pontos percentuais. A receita líquida passou de 134.428 para 987.422, excelente ganho aqui de 634%, muito bom. Lucro bruto avançou 160%, lucro operacional cresceu 241%, EBITDA ajustado avançou aqui de 10.629 para 139.284 com um ganho muito expressivo aqui da receita, um ganho de 1.210% e o lucro passou de 27.834 para 115.637, um ganho de 87.803.000 ou 315% de crescimento. Então aqui pela base trimestral também os números estão excelentes. Vamos ver os 9 meses agora, de janeiro a setembro, vamos lá, 2023 contra mesmo período 2022. A margem bruta avançou 3.7 pontos percentuais, margem operacional cresceu 2.77 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado avançou 2 pontos percentuais aqui arredondando e a margem em líquida cresceu 0.86 ponto percentual. A receita líquida avançou 14.5% passando de 1 bi para 1 bi 237, 1 bi sei aqui arredondando para 1 bi 237, um ganho de 156.316, lucro bruto avançou 59.3%, lucro operacional cresceu 56.1%, EBITDA ajustado avançou 44.2% e o lucro líquido consolidado aqui passou de 104.202 para 129.895, um ganho aqui de 25.693 ou 24.7%. Também aqui pelos 9 meses números excelentes. Vamos ver agora então aqui outros números indicadores, vamos lá, receita líquida últimos 12 meses 1 bi 927.000, com um lucro líquido de 192.344, isso dá uma margem líquida de 10%. Lucro por ação 3T 23 99 centavos, 9 meses meses 2023 1 real e 11 centavos, últimos 12 meses 1 real e 64 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos 15 reais e 56 centavos, PL 12 meses 9.48, um PL bom, PL abaixo de 10, eu acho um PL bom aí, indicação está cara ou não, não está barato porém né, abaixo de 10 aí não está cara, abaixo de 5 aí estaria excelente né, com a empresa aí acrescentando lucro, porém entre 5 e 10 está bom. PVP 1.97, mas é importante olhar sempre o PL aí né, também com base no crescimento aí do valor das ações né, porque a ação já cresceu bastante este ano, ok, vamos chegar lá na variação, mas é importante observar o quanto que a ação já cresceu aí. PVP 1.97, VPA 7.89, ou seja, estamos pagando R$15,56 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$7,89, ou seja, estamos pagando 1.97 vezes ou 97.2% a mais. Capital social realizado aqui não teve alteração 2T23 para 3T23, número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado 1.822 mil, dividendos últimos 12 meses 1%, resultado financeiro patrimônio líquido foi negativo no trimestre 1.369, lucro acumulado 99.726, patrimônio líquido 924 mil e aqui temos o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido 20.8%, excelente, o retorno aí acima de 15%, é um retorno muito bom, alavancagem aqui está negativa já que a empresa possui posição de alavancagem, então nada a se preocupar com a alavancagem. Custos, despesas e resultado financeiro aqui, vamos observar então, a receita líquida 9 meses, ok, janeiro e setembro 2022 aqui, janeiro e setembro 2023, a receita líquida avançou 14.5%, os custos cresceram 9.8%, com isso fechamos com um lucro bruto aqui, com ganho de 59.3% ou 60.449, adicionando aqui as despesas ou receitas operacionais que subiram 72.4% e uma leve perda aqui na equivalência patrimonial, fechamos com um lucro operacional 56% maior, ou 46.235 aqui, ante 82.480, contra aqui agora 128.715, graças aí ao aumento da receita. Resultado financeiro líquido foi menor aqui, porém ainda positivo, uma variação, uma queda de 96.8%, embora positivo novamente, ok, devido aí a alavancagem negativa, né, posição de caixa da empresa, acaba aí não tendo tantas despesas financeiras, lucro antes dos impostos, fechou em 21.8% aqui a mais, um crescimento de 23.139, excelente, adicionando imposto de renda, contribuição social de um débito para um crédito aqui, fechamos aqui no lucro consolidado nos 9 meses 22, de 104.000 para 129.895, com um excelente ganho aqui de 24.7%, muito bom. Vamos ver agora então o histórico aqui do valor das ações. Este ano elas começaram o ano valendo R$10,20, com base na cotação atual R$15,56, um ganho de R$5,36 por ação, ou 52.5% a mais. Já observando um ano atrás elas valiam R$9,76, com base na cotação aqui R$15,56, um ganho de R$5,80 por ação, ou 59.4% a mais. Excelente, temos que ver aí, né, apesar dos ótimos resultados, temos que ver que a ação já cresceu bastante este ano, né, os números estão bons aqui, o PL está bom, R$9,48, porém, não podemos ignorar que as ações já cresceram bastante, ok? Então é um ponto aí de observação. Olhando pelo grafo aqui lá no comecinho do ano aqui, ó, 2 de janeiro, R$10,20, subiram aqui até o mês 3 e tiveram uma correção. Vamos ver os resultados aqui do 4T22 para o 1T23, como é que foram os resultados, para entender esse movimento aqui, ó, do 4T22 para 1T23, nós tivemos aqui queda bem brusca de receita, ó, passou aqui de R$690 mil para R$115, né, e com um prejuízo aí, né, então isso aí obviamente pode aí causar, né, queda no valor das ações. E ficou o tempo lateral aqui e voltou a subir a partir do mês 6 aqui, né, vamos ver então de novo aqui os resultados do 1T23 para o 2T23, ó, leve ganho de receita com lucro, então isso aí obviamente beneficia, né, as ações. E aqui passaram a subir no mês 8 e vem se mantendo aqui em alta, pegaram aí também essa carona aí no rali do Ibovespa em novembro e vem se mantendo aqui nas altas com os ótimos resultados que ela trouxe aí no trimestre, né, realmente excelente, muito bons os resultados. Bom, então é esse tempo de falar em relação a boa safra, sementes, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!